Oi gente, tudo bem? Estou aproveitando a minha rápida passagem aqui pelo Brasil pra fazer alguns vídeos especiais pra vocês. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu amigo Gustavo Zorzi, que é treinador, educador físico, que eu conheço de longa data, né, Gogo? Faz tempo. Faz tempo. E hoje viemos falar de um exercício em particular. Mas antes, Gogo, se apresenta um pouquinho pro pessoal te conhecer. Antes de mais nada, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer, acompanho você faz tempo, é um sucesso, né, nas redes sociais aí. Eu sou profissional de educação física, eu sou personal trainer, então eu não estou só na área de pesquisa, eu estou também na prática. É importante. Treino há muitos anos, sou mestre em ciência de movimento humano, tenho três pós-graduações, uma biomecânica, fisiologia de exercício e também musculação. Ministro cursos aí pelo país todo, graças a Deus, então tá indo muito legal, graças a Deus. E tento sempre aliar a prática com a teoria, essa é a minha grande missão, é ajudar o maior possível pessoas. Que legal. E atleta de jiu-jitsu também. É isso. O Gu, então hoje falaremos de um exercício muito conhecido para glúteos, certo? Então fala um pouquinho pra gente. Bom, glúteo é a paixão nacional, né? Sim. Então quando a gente fala de glúteo parece que chama a atenção, parece que tem um imã aí brasileiro, gosta bastante. E um dos exercícios mais que estão na moda, entre aspas, não é um exercício novo, é um exercício que é originário da ginástica. Ah, é? Legal. É elevação pélvica. Ou chamado também nos estudos que vocês vão encontrar como hip thrust, que é a elevação pélvica. A elevação pélvica, por muito tempo ela ficou um pouco marginalizada pelo pessoal da musculação, até porque não havia evidências na literatura, mas de um tempo pra cá as evidências foram começar a se tornar mais maciças, mais fortes a respeito desse exercício. A elevação pélvica que eu vou falar não é aquela elevação pélvica no solo, é a elevação pélvica no banco, é essa que foi estudada, tá? E sim, a elevação pélvica, o hip thrust, como queiro, é um baita exercício para ativação de glúteo. Obviamente, você não pode se findar, pode parar nela, conciliar com outros exercícios para que também seja interessante. Ela não é o... Mas é que é uma bela ferramenta para aliar o seu treino de glúteo, com certeza é. Nenhum exercício sozinho faz toda a diferença, né? Tem que ser um conjunto. Com certeza, até pela arquitetura das fibras musculares, o glúteo, a gente chama de empenado, tem as fibras anguladas. Então, dependendo como você faz, ou dependendo do ângulo que você treina, por exemplo, quando você faz um agachamento, você faz um levantamento terra, um hip thrust, o pico de tensão na musculatura é diferente. Então, isso pode ser muito legal para você auxiliar e para desenvolver o glúteo como um todo, também todas as porções. Legal. Mas me fala, Gu, ele isola glúteo? Ele é só para glúteo ou não? Não. O hip thrust é um exercício, ele é multiarticular. Quando você fala em multiarticular, ele tem mais uma articulação envolvida. Então, por exemplo, você tem um movimento ali de joelhos, ele não é muito grande, mas tem, tem um movimento de quadríceps. Quando você pensa no hip thrust, você tem que pensar que está tendo um trabalho muito forte de glúteo, sim, mas a eletromiografia, os estudos mostram que é uma ativação muito grande também dos posteriores de coxa e também do quadríceps, da parte anterior da coxa. Que legal. Possivelmente, essa ativação na parte anterior da coxa seja de caráter isométrico, sem alteração, mas ativa, sim, quase todos os membros inferiores, tirando ali a gastroquinética, então, mas coxa, posterior de coxa e glúteo são bastante ativados no hip thrust. Então, não é só para glúteo. Então, isso tem que ser bem pensado na hora que vocês forem colocar no treino de vocês, porque senão vocês podem estar treinando mais do que querem. Então, por isso que um profissional na área que entenda de biomecânica, que é a minha área, é fundamental aí para que você não treine a mais. E a pergunta que eu acho que muita gente tem, homem pode fazer também? Claro que pode, tipo, homem tem bunda, não tem... Porque é mais comum entre as meninas, né? Eu acho que muito homem tem até vergonha de fazer hip thrust, não tem? Então, eu faço hip thrust. Legal. Porque eu tenho uma cirurgia de quadril, então, assim, eu não consigo agachar profundo, com uma série de razões, problemas meus. Sim. Então, hip thrust, depois das evidências que começaram a surgir, que são aí em 2015, eu faço de forma unilateral, porque como eu tenho essa lesão, há uma tendência que eu fique compensando o tempo todo, eles chamam isso de cinesiofobia, você fica evitando o movimento, aí você joga para o outro. O que não é bom. Não é nada bom. Eu faço, gosto, o homem pode fazer, óbvio. A mulherada olha para a bunda do cara também, não adianta. Não adianta falar que não. E também o equilíbrio do corpo como um todo, querendo ou não, glúteo é uma musculatura grande, né? É um baita músculo, um músculo extremamente potente, extremamente importante para a manutenção da postura, ele compõe o core, então, o pessoal acha que o core é só o complexo do abdômen, lobar não, o glúteo faz parte do core, então, ele é de vital importância para a locomoção. E ali, eu não estou falando só para a mulher que quer ficar com o bumbum bonito, evidente, não. Sim. Para o homem que precisa de uma boa postura, quem é mais idoso, é muito interessante também. Então, eu não tenho essa de exercício para homem ou para mulher. Exercício, o seu corpo, ele vai agir de acordo com o estímulo que você dá. Se bem inserido o exercício, ele vai ser benéfico para todas as populações. Tem que fazer tudo, homens e mulheres têm que treinar o corpo inteiro. Lógico. Gu, vamos para a prática, então? Bora. Agora o Gu vai passar algumas dicas para a gente, ensinar a fazer o movimento, para quem ainda não pratica esse exercício. Então, como ele já falou, é uma ótima pedida, a gente tem que colocar no treino. Bora. Bom, pessoal, vamos falar então agora sobre o exercício em si. Primeira coisa que nós vamos fazer é qual o posicionamento que nós vamos ficar no banco aqui. Então, ela vai apoiar o que a gente chama de borda inferior da escápula. Esses ossos achatados aqui, planos, vão apoiar essa porção inferior deles. Não a superior. Por quê? Porque aqui é uma tendência a escorregar do banco, principalmente se você tiver com alto sobrecarga. Então, apoia a borda inferior. Tudo bom. Isso. Abre os braços aqui na lateral do banco. Beleza. Não apoia o cotovelo, apoia somente as escapas e aqui fica sendo um apoio. Os joelhos deixam a 90 graus, que é uma posição interessante. Na largura dos quadris, então, abre mais o distanciamento dos pés. E aí, beleza. E você começa a fazer o movimento. Desceu. Subiu. Subiu até onde? Até ficar paralelo. Uma coisa muito importante durante a execução é manter as curvaturas naturais da coluna. Tanto cervical. Então, não precisa ficar com a cabeça aqui, fica ali neutro. E quando você descer, desce neutro. E aí, você sobe, sobe em bloco, olhando para cima. Aí, ó. E volta. Mas fazia assim errado. É errado. É errado você fazer uma hiperextensão de cervical. Então, você vem, flexiona. Subiu. Quanto maior a amplitude, maior o trabalho, mais interessante é. Beleza. Qual o ponto que a gente tem que pensar aqui? Quando é que eu vou pôr peso? Quando tiver fácil para você, primeiro. Segundo, quanto de peso? Depende do seu nível e depende do quanto o seu treinador mandar. Terceiro, faço com barra, faço com halteres. Isso muda. Não. O peso livre, o vetor de força dele é sempre vertical. O haltero, ele é mais prático. Você pega o haltero e coloca. Aí, você vai colocar onde? Em cima aqui do quadril. Se estiver te machucando, você coloca um colchonete. Também não altera nada. Na barra, você tem que montar e você entra embaixo dela. Principalmente quando a sobrecarga é muito grande. Aí, você vai ter que fazer com barra, não tem problema. Então, ó. Mantenha os joelhos em paralelo. E aí, você desceu, fez o movimento. Subiu. Pum. E aí, você contrai com força. E volta. Sempre controlando. Importante aqui. Coloca a força a mais nos calcanhares. E não na ponta do pé. Isso. Porque isso vai melhorar um pouquinho ali a eficiência do que a gente está buscando nesse exercício. Você coloca muito na ponta do pé, você começa a aumentar o coeficiente de atrito. Fim que apareceu. Isso. Não é para subir na ponta do pé. Você sobe. Não é também para tirar totalmente a força da ponta do pé. Mas, enfatiza um pouquinho essa força nos calcanhares. Tudo bem? Mantenha o abdômen, toda essa região central firme. Beleza? E aí, você executa. Eu acho que isso, fazendo dessa forma, isso parou. Beleza. Pode voltar. Volta, descansa. Quando você faz dessa forma, mantendo as curvaturas da coluna, respeitando ali o seu nível, respeitando a sobrecarga, de acordo com as repetições, enfim, bem inserido no treino, é um baita exercício aí para os glúteos. Tá. Agora, uma pergunta, Agu. Esse exercício, você acha que é melhor colocar mais peso e fazer menos repetições, ou vice-versa? Olha, para todo exercício, peso, repetição, tudo isso faz parte do contexto de carga de treinamento. Então, existem momentos que você vai ter que usar mais peso e menos repetições. Menos peso e mais repetições. Quando você vai fazer isso? Depende da ênfase. Depende do objetivo de cada um. Isso vai entrar dentro de um planejamento, que a gente chama de imperialização. Imperialização. Exatamente. Isso é importante. Então, ah, eu vou fazer mais repetições porque eu não quero que aumente, eu vou fazer menos repetições para definir. Isso não existe. Isso não existe. O músculo aí trabalha com estímulos. Tá. Então, assim, existem estudos que mostram que séries longas também hipertrofiam. Sim. Tá. Então, obviamente que a hipertrofia, ela tem uma zona ótima, que fica entre 2, 8 e 12, 6 e 12, que é a zona ótima de hipertrofia. Treinando sempre de forma intensa. Então, a minha dica é, treina sempre de forma intensa, óbvio, respeite o seu nível, não queira começar com muito peso, com muita repetição, porque se você não está acostumado, e aí vai aumentando aos poucos e programe o seu treino. Não pegue e faz quanto dá, quanto quer, porque aí tem um ditado que diz, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, você não chega no resultado que você quer e acha que problema é exercício, mas na verdade é o planejamento, é como que você pensou o seu macro ciclo, a sua priorização. Então, essa coisa de ficar treinando pesado o ano inteiro não é legal. Tem que sempre... O seu corpo, ele tende a entrar em platô, o nosso corpo tende a entrar no, a gente chama de homeostase, busca homeostase, o equilíbrio o tempo todo. Se você dá sempre os mesmos estímulos, ele tende, entre aspas, a se acostumar com aquele estímulo. Por isso que, às vezes, você está treinando uma série curta, de 8 a 12, vamos supor, de repente você muda para a série de 20, você morre, você se cansa muito mais, na verdade, mesmo com menos peso. Por quê? Porque é um outro estímulo. Então, isso que é importante no ano planejamento. É igual a dieta, né? Não adianta ficar com a mesma dieta o ano inteiro, mora, não riscou demais. Tem que programar, você tem que sempre alterar e variar os estímulos, isso é importante. Sua pergunta foi boa. Legal. Vamos colocar peso agora? Vamos. Vamos fazer com peso? Vamos. E se eu estiver treinando sozinha, qual é a forma correta de pegar esse peso e colocar aqui no meu quadril? Se for alter, muito peso aqui, vai ficar um pouco complicado você tirar do chão e botar em cima da pélvica. Então, eu aconselho você a ficar sentada, coloca esse peso aqui em cima de você e aí você vai escorregando e desce. Primeiro. Mas o mais fácil mesmo é pedir ajuda. Por favor, pode passar o peso? Porque se não, há um risco de cair, há um risco de você machucar até o ombro, dependendo da população que você quer. Porque entenda que o glúteo é um músculo muito forte, então cargas muito, peso muito leve, não vai adiantar. Tá vendo, menina? Você tem que treinar o ombro. Coloca em cima da pélvica dela, se estiver machucando, coloca um colchonete, beleza? Na largura dos quadris, isso, beleza? Vai subir, até ficar paralelo ao chão, não hiperestenda, beleza? Não perca a curvatura lombar, ativa o abdômen e a mão fica aqui, ó, para o peso não rodar, beleza? Vou colocar o pé aqui só para evitar que você escorregue e faz o movimento. Lá embaixo, subiu. Beleza. Continua. Aí, sobe. Dois. Vai. Até lá embaixo, até quase tocar no colchonete. Subiu. É um erro descer pouco. Erro não. Na verdade, você está sub-treinando. Aí, beleza. Volte. Qual o problema de você fazer com o halter? Repara que a hora que ela chega aqui, ó, ele começa a comprimir a parede do abdômen junto com a coxa. Não dá pra descer mais. Esse é um problema. Como que a gente pode fazer isso? Ah, legal. Beleza? Melhor, né? Fica mais fácil. Consegue uma amplitude maior. Sim. E aí, vai lá embaixo. Mais uma. Será que eu estou aqui, você vai sofrer? Deu. Só pra ilustrar. Tá. Mas eu não quero fazer com o peso ainda. Vamos supor que você não queira fazer com o peso. Como é que você vai fazer sem nada? Primeiro, da forma que eu falei, sobe, beleza. Mas, com o peso está difícil e com o peso corporal está fácil. Tenho meio termo? Tenho. Você pode fazer isso de forma unilateral. Então, você faz lá o posicionamento. Isso. Você vai subir normal. Sobe normal. Pum. Parou. Simplesmente estenda uma perna. E aí, faz o movimento. O que você tem que tomar cuidado aqui? Sobe. Não deixar a pélvica, ó, cair. A gente chama de drop. Então, vem. Volta. Beleza. Aqui, o braço alavanca é maior. Se você flexionar, flexiona os joelhos. Deixa aqui em cima. Mesma coisa. Muda um pouquinho. Ó, sente mais. Muda um pouquinho. Tudo bem? Fica mais intenso ainda. Vai. Bom. Então, dá para você fazer. Obviamente, você vai fazer dos dois lados e tal. Isso. Forçamos os calcanhares. Legal. E uma outra coisa que eu acho legal também, eu não sei se você usa as faixas, as bandas. Legal. Boa pergunta. Por exemplo, meninas que estão iniciando, que ainda não estão com muito peso, colocar a faixa. A banda elástica, aquela, para quem não sabe, é aquela fitinha que vem, que coloca a dor dos joelhos aqui. Ela vai fazer uma força para dentro. Ela vai fazer essa força aqui, a banda elástica. E a gente tem que reforçar para fora. Exatamente. Então, o que acontece aqui, muitas vezes? A pessoa, ela não tem... O maior abdutor e rotador externo que nós temos aqui chama-se glúteo médio. Tá? Então, quando você faz esse movimento aqui, ó. Pessoal. O glúteo máximo, que é o maior deles, que é o burro de carga aqui dessa história, ele está ativado bastante. Se você tem uma força aqui, de adução, o glúteo médio vai ter que ativar bastante. Então, você vai ativar todo o complexo do glúteo. Então, ele vai impedir também, de repente, volta, faz unilateral. Há uma tendência, para quem não tem muita força, de acontecer isso aqui, ó. O joelho ficar sambando, entre aspas. Vai ficar... A gente chama de valgo. Quando você coloca essa força aqui, há uma tendência que você faça uma abdução, de abrir. O seu glúteo médio ativa e você faz um movimento mais linear e com uma ativação maior do glúteo médio. Então, a banda elástica pode ser interessante também nesse caso. Beleza? Muito show. Adorei. E esse unilateral eu não conhecia, pô. Eu só faço esse por causa das minhas lesões. Então, para quem tem lesão crônica e tal, para não ficar compensando, os exercícios unilaterais podem ser uma boa estratégia. Legal. E aí, volta no que a gente falou. Vamos supor, eu já estou acostumada a fazer hip thrust faz tempo. Só de fazer o unilateral já é uma coisa diferente. É um estímulo diferente. Então, o corpo já vai estranhar. Então, você pode incluir isso, sem por um nenhum. Legal. Dorei, obrigado. Valeu, que gostei. Vai, fara. É muito bom. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários se vocês têm dúvidas. Se vocês fazem esse exercício, se vocês não fazem. Quero saber como que é ir na rotina de vocês. E lembre-se de seguir o Bu nas redes sociais. Ele posta várias dicas, várias informações. Tem certeza que vocês vão gostar. Obrigada, Bu. Obrigado por você. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.